Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Augusto Filho e hoje nós vamos falar de barriga trincada, que é muito em moda nas academias e as pessoas ficam muito preocupadas, entendeu? Inclusive, existem, por exemplo, aquela menina Virginia que fez uma operação na barriga e não sei o que, porque por sinal sou fã dela, gente fina ela e o marido dela, eu boto barriga com as coisas dela, também não é filho de Leonardo, só podia dar isso, doido, barrigo, sou fã da família. Bom, mas vamos ao que interessa, esse negócio de barriga trincada, o pessoal reclama porque eu sou alegre e tudinho, mas é esse o detalhe, o sentido da vida é esse, é levar as coisas pelo lado positivo. Então, veja bem, existe o ângulo positivo e o ângulo negativo. Na verdade, a barriga trincada que o pessoal fala seria o quê? O ângulo negativo, seria assim, não é isso? É, mas aí eu teria que abandonar a minha feijoada, a minha puxada, o meu sarapatel, uma lagostazinha, uns crustáceos, de vez em quando uma cervejinha, na verdade, é. Por essa razão eu tenho uma barriga trincada sendo positiva. Por quê? Porque ela tem que ser uma barriga grande para caber tudo isso aí. Então, não tem essa de ter vergonha porque você tem barriga trincada, não. Eu tenho 59 anos, rapaz, eu não tenho, sou empresa, eu não tenho satisfação andar a ninguém, não. Ah, sou gordinho, sou, mas eu sou gordinho, feliz. Um abraço para todos. Deus, aprendam a viver, entendeu, com o que você tem. Dê valor às pessoas que estão ao seu lado. Seja feliz com o que você tem, entendeu? Se você não pode ter um carro novo, beleza, tem um carro usado. Se você não pode ter, na verdade, as coisas que você quer, lute, acorde cedo, entendeu? Vá à luta, porque Deus ajuda, realmente, as pessoas que trabalham e acordam cedo e vão em busca de seus compromissos. É isso que eu tenho para dizer a você. Barriga trincada? Beleza, não tem problema, não. Tudo tem sua época, eu tenho 59 anos, eu quero é curtir, afinal, em janeiro, dia 28, eu serei sex, sexagenário. Ok? Um abraço e até a próxima.